7 horas e 32 minutos, vamos esperar o pessoal chegar, boa noite para quem está entrando, Isa, Mona, Ludmila, boa noite a todo mundo. Vamos já começar a live aqui sobre Covid-19 e agronegócio, esse setor tão polêmico, um dos maiores setores do Brasil, se não o maior. Vamos descobrir de uma forma bem didática, popular, se ele foi afetado ou não e que pés estão as discussões no agronegócio. E hoje eu tenho o prazer de convidar um grande jornalista que trabalhou comigo já na redação, mora em Sorriso, no miolo ali da produção de grãos aqui de Mato Grosso, o Bruno Mortoloso, que deve entrar a qualquer momento. Enquanto isso, vamos bater num papo aqui. Eu, por incrível que pareça, pessoal em live, eu fico meio perdido. Como a gente não tem um roteiro fixo, eu espero o convidado chegar para a gente começar a bater um papo legal. Eu acredito, vou falar um pouquinho sobre o agronegócio no meu pensamento, acredito que o agronegócio é uma coisa ainda muito distante das pessoas, no sentido de conhecimento e informação e muito próximo das pessoas porque a gente consome. A gente depende do agronegócio, a gente tem que entender mais ou menos como isso funciona. O Bruno está entrando aqui, espero que as pessoas entrem. O áudio está bom, pessoal? Dá um joinha aí se o áudio estiver bom, a imagem estiver boa também. Deixa eu colocar o Bruno aqui para a gente conversar um pouquinho. Vamos ver se ele entra aí. Bem-vindo, pessoal que está entrando aí. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. E aí, Bruno? Fala, Yuri. Tudo bem? Tudo bom. Prazer. Obrigado por ter aceitado conversar um pouco sobre agronegócio aqui essa noite. O prazer é meu, Yuri. Com certeza fiquei feliz pelo convite. E estamos aí, vamos contribuir de alguma forma. Com certeza. Eu estava comentando antes de entrar, Bruno, que o agronegócio, no meu ponto de vista, é um assunto que é distante a nível de informação, a nível de conhecimento de muitos brasileiros. E, em contrapartida, é muito próximo, porque a gente consome, é o nosso dia a dia com o agronegócio de uma forma direta. E o brasileiro, ele, às vezes, tenta não se informar porque acha um assunto chato. Às vezes, muitas vezes, o português não é tão bem explicado. A comunicação não é tão direta. A TV Globo tem feito um trabalho excelente com a Agroepop e a Agroetec para tentar aproximar o cidadão ao universo do agro. Então, eu acho que o nosso bate-papo vai meio por esse norte, de uma forma mais relaxada, didática, para tentar explicar ao povo como é que funciona o agro. É verdade. O agro possui uma linguagem muito específica. Quando a gente fala, a gente falando de jornalismo, o jornalismo é especializado não só do agro, mas quando a gente vai falar de outros assuntos, como ciência, por exemplo, então, acaba tendo uma linguagem mais complicada. Só que, quando a gente tenta levar isso para a televisão, até mesmo sites que não são especializados, mas falam sobre agronegócio, a gente tenta levar de uma forma mais dinâmica, uma linguagem mais fácil, tenta traduzir todo esse linguajar específico para que as pessoas possam entender. E é o que você falou, o agro está em tudo. O agro não está só no alimento, mas o agro está, por exemplo, até no pneu do carro que a gente dirige, o agro tem uma ponta ali, tem uma contribuição ali. Enfim, afinal de contas, tem a borracha, que é cultivada também no agronegócio. Então, o agro está em praticamente tudo, na madeira, nos móveis, em tudo aquilo que a gente pensar, parece que tem uma pontinha do agro ali. Tudo, né? E é engraçado, gente, vou contextualizar o pessoal que está entrando e a gente vai deixar essa live gravada depois para vocês ouvirem, quem está vendo em outro momento. Por que eu convidei o Bruno? Bruno, a gente trabalhou junto já em site de notícias, mesmo ele longe, eu aqui, acho que é a primeira vez que a gente se vê na câmera. Não é, Bruno? Telefone várias vezes. E o Bruno tem um trabalho muito, muito de excelência do agronegócio nessa região. Sorriso, para quem está fora de Mato Grosso, é uma das principais cidades do mundo de produtores de grãos. Então, assim, ali gira em torno de Sinop, Sorriso, outras regiões paralelas, com a produção de grãos e de agronegócio. Inclusive, amanhã vai sair o décimo levantamento. Vamos ver se o Mato Grosso vai levar de novo o título do maior produtor de grãos. Está aí pau a pau com o Paraná, mas vamos ver se a gente leva, né, Bruno? Acredito que leva. Bruno, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão desse período de pandemia. Muita gente, algumas pessoas enviaram perguntas sobre o dia a dia do agronegócio em relação à pandemia. A gente sabe que tem grandes indústrias, a tecnologia já invadiu o agro, inclusive houveram muitos desemprego nos últimos anos, em decorrência da tecnologia, do avanço da tecnologia no agronegócio, com tratores, maquinário, tudo isso. E, literalmente, é uma região que favorece, entre aspas, você me corrija se eu estiver errado, a proliferação do vírus, porque geralmente são regiões mais abertas, plantio. Você que está fazendo matérias, está em loco e vendo esse dia a dia do agronegócio, como é que estão esses produtores e essas indústrias aí em relação à prevenção do novo coronavírus? A gente vê que, assim, é uma questão, falando de uma forma geral, a gente vê que as indústrias têm, sim, se preocupado muito, têm tido a prevenção com os funcionários, têm colocado avisos, têm tido o cuidado de alertar sobre a necessidade do uso de máscara. Afinal de contas, além da conscientização, propriamente, das indústrias, tem também a questão da lei, né? As pessoas têm que se adequar à legislação. A gente vê muitos grupos também aqui na região, posso falar pela região de Sorriso, Lucas do Rio Verde, a gente vê muitos grupos de dono aí de várias fazendas, enfim, que têm tido uma preocupação. Recentemente, a gente fez um material aqui em Sorriso para o Jornal Nacional, onde o pessoal estava com... Era o momento de carregar a soja que estava dentro dos armazéns para levar para os portos. Então, imagina a fila de caminhão que tinha do lado de fora para poder pegar essa soja. O produtor estava tendo cuidado de pedir para que esses caminhoneiros aguardassem do lado de fora. Estavam entrando cinco caminhões em um período, cinco caminhões em outro período, ou seja, de manhã e à tarde. E aí, durante o dia, então, dez. Antigamente, eram vinte caminhões que entravam por dia. Então, diminuiu pela metade. O trabalho de carregamento dessa soja acabou sendo em um tempo maior, só que, enfim, com todos os cuidados necessários. O pessoal estava ali aferindo a temperatura na entrada da fazenda, também estava dando máscara, estava distribuindo máscara para quem precisava entrar, também estava fazendo uso de álcool. É claro que, assim, como em todo setor, existem alguns que ainda negligenciam de alguma forma. Não só no agro, a gente pode falar de forma geral. Mas acredito que sim, o pessoal está se cuidando aos poucos. As pessoas estão cada vez mais se conscientizando da necessidade de se cuidar. Porque o vírus está aí, a gente está vendo que no interior do estado isso está crescendo cada vez mais. Aqui em Sorriso, a gente vê muitos casos por dia. Tivemos, em um período de seis dias aqui em Sorriso, na semana passada, oito mortes. Então, leito de UTI a gente sabe que não tem mais. Então, assim, infelizmente chegou. E as pessoas, devagar, têm se conscientizado. Recentemente, Bruno, eu fiz uma live com o doutor Marcos Ratter, que mora em Sorriso, e ele está aí agindo na linha de frente, no hospital de campanha. E ele já comentou, durante essa live, inclusive a imprensa noticiou bastante isso, sobre a qualidade do serviço público de Sorriso em relação ao combate ao coronavírus. Você concorda com isso? Você que está aí no dia a dia da cidade? Ah, eu tenho visto que aqui em Sorriso foi feito desde a pandemia chegar forte aqui em Mato Grosso, que foi feito a estrutura de um hospital de campanha para atender as pessoas que sentiam sintomas gripais. Houve lá no começo uma preocupação em separar pessoas que tinham sintomas gripais, separar o atendimento a essas pessoas, do atendimento a pessoas que buscavam postos de saúde que estavam lá com outros tipos de sintomas, de repente uma dor no estômago, algo que não tinha nada a ver com os sintomas da Covid-19. Enfim, houve uma preocupação de separar essas pessoas lá no começo, mas o vírus veio muito forte. Acredito que sim, os profissionais da saúde estão trabalhando de forma brilhante, não só aqui em Sorriso, mas a gente vê um comprometimento muito grande dos profissionais da saúde em tentar atender as pessoas que estão com necessidade de atendimento, mas a gente sabe que o nosso sistema de saúde está praticamente colapsado. Então, por mais que aqui em Sorriso, lá atrás, foi feito essa separação de pessoas, por mais que tenha tido a preocupação de fazer sim o hospital de campanha, a gente já não tem mais leitos de UTI aqui na região, essa semana mesmo, a gente até divulgou, o pessoal do Hospital Regional de Sinop falando, o diretor, que os leitos de UTI de Sinop, que é o hospital referência para atendimento à Covid-19 na região, estavam ali entre 80% e 100% de ocupação. Então, assim, infelizmente, ou a pessoa sai, se cura, ou a pessoa morre, e aí abre espaço para que outra pessoa que está na fila esperando entre. Aqui em Sorriso, apesar do hospital de campanha, tem muita gente que está ficando internada na UPA, aguardando o leito de UTI. Eu sempre digo que essa questão do Covid, embora a gente saiba que estão sendo destinadas verbas federais, o Estado está se prontificando, as prefeituras também, mas eu sempre puxo a orelha para as pessoas que vão assistir essa live, que estão assistindo, para o espectador geral, a culpa é muito do cidadão também, gente. As pessoas, a gente às vezes olha aqui nas ruas, as pessoas não estão se prevenindo, o vírus, ele é fatal. Eu, infelizmente, passei por esse vírus de uma forma mais branda, graças a Deus, mas existem pessoas que dependem de um tratamento mais específico, dependem de leitos, e infelizmente dependem de serem entubados em centros de UTI. Então, você decide, eu sempre falo isso, ou usar máscara de prevenção ou usar máscara de entubação. Eu acredito que qualquer cidade, por mais esforços que façam, vai colapsar, porque a pandemia, as pessoas não entendem, parece até um pouco mais fácil para a gente trabalhar com comunicação, mas muita gente não sabe que isso é crescente, de uma forma avassaladora. Por mais que façam leitos, por mais que façam UTIs nas pressas, os casos vão aumentando. Isso só depende de nós barrarmos esse vírus, né, Bruno? E assim, quando a gente fala de interior, capital, que foi bastante discutido isso, no começo os interiores estavam um pouco protegidos do vírus, depois veio de uma forma avassaladora. Quem será que levou esse vírus para os interiores? Então a gente vê que o ser humano realmente tem uma parcela de culpa nesse processo de avanço da pandemia. A parcela é muito grande, inclusive, né, como eu disse, a gente vê que as pessoas têm se conscientizado de forma devagar, não é uma coisa, não é uma conscientização que tem sido rápida, mas a gente vê que a cada dia mais pessoas se conscientizam, mas eu acredito que ainda não é o suficiente, né, a gente vê ainda a fiscalização trabalhando muito, muito para acabar com festa clandestina, para acabar com aglomeração, por mais que o jornalismo fale, por mais que a gente repassa essas informações que vêm dos especialistas, que vêm do pessoal da saúde, muita gente ainda duvida, né, muita gente quer acreditar que existe alguma teoria da conspiração por trás, que existe algo relacionado a interesse político, mas a gente sabe que não é assim, a gente está vendo, a gente está todo dia, a gente, de certa forma, a gente está frente a frente com isso todo dia, e a gente tem visto pessoas morrer, a gente tem visto pessoas sem comorbidades que estão morrendo, pessoas jovens, essa semana o mesmo sorriso, pessoas aí de 45, pessoas de 31 anos de idade, que não tinha comorbidade e que infelizmente morreu, então a gente vê que o vírus, ele age de forma diferente em cada organismo, então a gente não sabe como que vai ser isso quando se, de repente, a gente acabar contaminado, então é necessário que a gente tenha mais cuidado, que as pessoas se conscientizem de verdade, a gente viu aí no Rio de Janeiro o que aconteceu quando abriu os bares, as pessoas foram lá, se aglomeraram, houve desacato, houve falta de educação com fiscais, além da falta de educação já de estar aglomerado, porque acaba sendo uma falta de respeito com a saúde pública, enfim, a gente precisa que as pessoas se conscientizem, né? É, e o que eu sempre falo, eu acredito que a gente, eu falei ontem, até para o nosso colega Leandro Trindade, eu falei para ele, a gente não pode politizar nesse momento, a gente não pode ter ideologias políticas nesse momento de pandemia, a gente respeita cada posicionamento, a gente respeita cada voto, mas eu sou crítico nesse sentido, realmente como cidadão, não como jornalista, sempre falo, o nosso presidente hoje foi atestado positivo para a Covid-19, foi infectado, a gente sabe que a postura dele pública não é exemplar, não é o que a Organização Mundial da Saúde prega, o próprio Ministério da Saúde Brasileiro prega, então isso é muito grave, porque existem, as pessoas que levam a vida com uma ideologia política, tendem a seguir exemplos, e se a gente tem um presidente da República que publicamente está tendo essa postura, automaticamente isso vai perpetuar com pessoas que vão seguir a mesma postura, a gente teve um caso de um caminhoneiro, eu não me recordo exatamente qual foi a cidade aqui em Mato Grosso, se você soubesse a minha ajuda, mas é filho único, a mãe dele em vários momentos falou da gravidade da pandemia, falou que isso era sério, pessoas estavam morrendo, e ele usou várias vezes o exemplo do presidente que não, que ele não limpava, higienizava a boleia do caminhão, ele não tinha medo, não usava máscaras, e infelizmente veio a óbito, 30 e poucos anos, então assim, eu acredito que exemplos a gente tem que dar, não crucifico, não estou falando de planos políticos, economia, nada disso, estou falando de postura de cidadão para a prevenção de uma doença, então acredito que o agronegócio é um setor bem firme nesse sentido político, e eu acredito que existam pessoas muito sensatas inteligentes que estão seguindo a risca, as prevenções, e as que não estão, vão esperar, será que elas vão esperar que algum ente querido precise de um leito e não ter, mesmo na rede privada, que praticamente aqui em Cuiabá já não tem, ou em Sorriso, não sei como é que está a situação aí da rede privada, mas será que eles vão esperar perder um ente querido para ter essa conscientização da prevenção? Infelizmente, a gente tem visto que muita gente que antes não acreditava na realidade da presença desse vírus aqui no nosso país, no mundo, tem mudado de opinião quando acaba contaminado ou quando alguém da família se contamina, tenho amigos que antes não acreditavam e que passaram a acreditar depois que se viram em uma situação difícil, uma situação onde não precisou de intubação, não precisou de oxigênio, mas que passaram muito mal, que precisaram de ficar em casa e que sentiram palavras deles, a sensação de morte e que depois disso acabaram mudando de opinião. Infelizmente, muita gente aprende pela dor, mas infelizmente essa dor às vezes ela vai causar dor em outro, porque se você está contaminado e não se cuida, você também passa para outras pessoas. Às vezes você se recupera, mas a pessoa que foi contaminada por você, não. Então, assim, é uma questão de responsabilidade. Com certeza. Vamos falar desse setor como é que ele passou, como é que ele está passando pela pandemia. A gente teve recentemente os dados da CNA, da CPEA, o PIB do agro teve um crescimento de 3,78 no último quadrimestre. Pela lógica, a gente saberia o que seria acontecer, porque as pessoas não deixam de comer, não deixam de se vestir. Na realidade, o setor comercial foi afetado nesse sentido do consumo de bens secundários, vamos dizer assim, mas a alimentação é uma coisa que não vai parar nunca, mesmo em pandemia. Mesmo com essas restrições, como você citou o exemplo, dos caminhões, diminuir o fluxo, o que você acha que se deve a esse crescimento do agro, mesmo no período de pandemia? Houve uma queda em abril, mas logo se recuperou de uma forma crescente. Um quarto da economia do Brasil desse ano vai vir do agronegócio. Então, assim, é algo que também vem, porque a economia do Brasil, reflexo da pandemia desse ano, não vai ser como era esperado antes disso tudo acontecer, mas também pela grande produção que a gente tem no nosso país. aqui em Mato Grosso, o milho tem sido um produto que tem atraído cada vez mais os produtores a plantar, porque o custo de venda desse produto tem aumentado bastante, com a chegada das usinas de etanol de milho aqui em Sorriso, tem usinas de etanol de milho em Nova Mutum, também em Sinop, e tem mais usinas sendo construídas aqui no nosso estado. Então, se antes o produtor vendia esse produto para fora do país, se antes eles exportavam, hoje quase a metade desse produto fica aqui no mercado interno. E esse consumo do mercado interno tem feito com que o preço do milho aumente. Se antes o produtor às vezes tinha prejuízo, ali vendia uma saca de milho a R$12, R$13, hoje o produtor está vendendo a saca de milho a R$30. Então, essa disputa entre mercado interno e externo fez com que o preço do milho se estabilizasse, crescesse e se estabilizasse e isso tem feito com que o agro tenha se mantido numa situação bem positiva. Eu sei, a questão dos valores, a gente recebeu algumas perguntas, muita gente tem ido ao supermercado quando se pode ir e tem notado realmente um crescente nos valores dos produtos, não só do agro, diretamente de verduras, frutas e legumes, mas também de produtos industrializados. Eu sei que para a gente pode ter interferido no transporte, que foi bloqueada várias rodovias, acesso em algumas cidades, algumas indústrias pararam por conta da pandemia, você acredita que isso realmente foi o fator alarmante do crescimento desses preços, desses produtos? Tudo contribui, se a gente parar para pensar que muitos caminhoneiros também acabaram não conseguindo trabalhar durante esse período, então diminuiu também o número de pessoas na estrada, então também a demanda por outros produtos, enfim, o preço do frete também subiu, então tudo isso acaba que reflete lá no consumidor final, de alguma forma acaba refletindo no consumidor final, isso é inevitável. A nossa ministra, Tereza Cristina, recentemente disse que a respeito de algumas perguntas da importação da carne brasileira, aquele problema que teve com a China, da desconfiança, essa instabilidade no nosso governo que um diz uma coisa, outro diz outra, as trocas de ministros, que está gerando um certo desconforto e insegurança no mercado externo. Ela alega que para o agro isso não aconteceu, ao contrário, ela disse que realmente a comercialização aumentou e que a confiabilidade está crescendo. Só que aí a gente tem um contraponto, né Bruno, que é a questão do desmatamento. Muitos países até fogem da questão da pandemia e já entram nessa questão do desmatamento, a própria moratória da soja. Como é que você vê isso aí nessa região de Sorriso, os agricultores discutindo? Existe realmente uma preocupação com o meio ambiente na produção disso aí? Olha, aqui na região do Sorriso, o Lucas do Rio Verde, Nova Abiratã, Nova Mutum, Ipiranga do Norte, a gente vê que os produtores têm uma responsabilidade muito grande nessa questão ambiental. Não só, isso não de agora, já vem de muito tempo, existe a lei para que eles sigam, a fiscalização existe e eles precisam seguir, além da conscientização que veio ao longo dos anos. eu não posso falar por outras regiões, onde eu não fui ainda, onde eu não conheço a realidade, mas aqui onde a gente está, no Norte do Estado, nessas cidades, principalmente do eixo da 163 e também da 242, essas cidades, esses municípios, os produtores têm uma responsabilidade, sim, muito grande com essa questão ambiental. Seguem a risca a legislação, até porque se não seguirem, também vão ser prejudicados lá na frente de alguma forma, porque a gente sabe que quando a gente desmata, existe uma, desregula tudo o meio ambiente. Então, se hoje o produto está produzindo mais, amanhã ele vai acabar produzindo menos por causa disso. Então, tudo isso é discutido e eles seguem, sim, bastante essa questão ambiental, sim. Isso é muito importante, até tem um dado aqui que a ministra falou, que nos últimos 40 anos aqui no Brasil, a gente teve um crescimento de 32% da área plantada, em questão dessa questão da Amazônia, do desmatamento, e 385% de produtividade. Aí ela alegra que a tecnologia entrou aí, um crescimento razoavelmente curto de área plantada, mas de produtividade cresceu avassaladoramente. Às vezes, um plantio que demorava tanto, um tempo X, agora demora tempo Y, porque a tecnologia invadiu. Você que sempre morou em Sorriso, Bruno? Não, morou em outras cidades. Eu vim no interior de São Paulo, estou em Sorriso desde 2012, né? E aí, depois de enquanto, acompanha essa... Mas anda bastante aí nos plantios. Falei para mim, então, você percebeu assim, inloco, esse crescimento tecnológico de 2012 para cá? Ou praticamente permanece? Não, muito, muito. A tecnologia no campo, ela, ano após ano, ela vem fazendo com que os produtores consigam resultados cada vez melhores em questão de produção e produtividade, né? Que é a questão de sacas por hectare, tanto do milho quanto da soja. A gente vê que as pesquisas têm avançado muito no setor do agro e isso tem feito, sim, muitos produtores conseguirem resultados cada vez melhores. E é algo que não para, é algo que não para, é algo que hoje a gente não imagina, tem uma perspectiva, mas não imagina até onde isso pode chegar, porque realmente a pesquisa, ela tem a cada dia mais feito com que os produtores consigam esses resultados. E a gente pode ver isso em dia de campo, né? Eu não sei se você já chegou a acompanhar algum dia de campo, as explicações dos pesquisadores, de pessoas dessas empresas que estão aqui em Mato Grosso, por exemplo, a Basf. A Basf é uma empresa de pesquisa e que faz dia de campo, tem também outras aí, estou usando o exemplo da Basf, porque tem uma aqui perto, Lucas do Rio Verde, mas são pesquisas que a cada dia trazem resultados melhores, sim. Eu acredito, assim, as pessoas que estão entrando agora para tentar explicar, a gente está tentando falar de um assunto que para muitos é complicado, mas que a gente usa e utiliza todos os dias que é o agronegócio e as interferências dele nesse período de pandemia. Felizmente, em uma análise geral, Bruno, a gente pode dizer que o agronegócio de forma nenhuma foi afetado gravemente nesse período de pandemia. Houveram algumas situações, como você falou, de frete, algumas adaptações para a questão da segurança, mas em relação ao crescimento econômico do agronegócio, praticamente, se não foi o único, foi um dos únicos setores que realmente ficou aí equilibrado nesse período. Não, é, a gente sabe que o agro vai sustentar a economia do país nesse ano, como já vem sustentando há algum tempo, mas esse ano, especialmente, ainda mais por conta da pandemia. Inclusive, a gente está produzindo material sobre milho para a televisão, aquilo que, a economia que gira em torno do milho e o que a gente tem visto por aí é empresas, por exemplo, do setor de construção civil contratando pessoas para trabalhar justamente porque o dinheiro que vem do agronegócio, vem do milho, está sendo colocado aí para girar. Então, assim, são produtores que têm a necessidade de fazer mais casas para alojar mais funcionários, são produtores que têm que fazer armazéns, armazéns, são produtores que precisam de construir barracões para guardar maquinários. A gente, hoje, tive o exemplo de um produtor que conversou comigo e que ele disse que, há um tempo atrás, que o milho, para quem não sabe, o produtor plantava o milho para conseguir fazer o giro de caixa, para conseguir pagar a conta, para conseguir, enfim, cobrir custo. hoje o milho tem caminhado para se tornar talvez a principal cultura daqui do Estado, porque tem tido essa valorização. Então, se antes o produtor não contratava ninguém para trabalhar na safra do milho, no caso específico desse produtor, hoje ele já tem que contratar cinco pessoas. Ah, mas a área plantada dele é a mesma. Sim, só que agora ele precisa de forma cada vez mais rápida preparar o plantio para conseguir colher rápido também, porque a demanda tem sido muito alta. Eu tive recentemente, aliás, ano passado, quando a gente podia dar umas voltinhas pelo interior, em Jaciara, eu conheci uma plantação de milho, e nessa ocasião o produtor me explicou que o avanço na questão do algodão em Mato Grosso estava muito grande em relação à safrinha, que o lucro era muito grande, mas que existia um problema aí que era a questão do maquinário de colheita. Você acha que teve esse crescimento avassalador no caroço do algodão aqui em Mato Grosso, porque ele já está entre os três mais produzidos aqui em Mato Grosso, a soja, o milho, o algodão está aí pau a pau. Tem, teve um crescimento muito grande, o algodão, principalmente produtores que tinham dinheiro para investir nesses últimos dois anos aí, investiram muito no algodão, o preço estava bom, os produtores que tinham essa grana resolveram colocar no plantio do algodão e tiveram resultado. Isso é uma coisa que já vem também de dois, três anos para cá. E agora o pessoal esperava, esperava sim que o milho fosse dar essa melhora, mas eles não esperavam que fosse ser tão rápido. Então, muitos que lá optaram por algodão voltaram a aumentar a área plantada de milho, mas teve gente que entrou no algodão, permaneceu no algodão e até aumentou. Eu tive uma pergunta do Doni lá de Água Boa, ele comentou comigo o seguinte, Yuri, a gente percebe aqui no dia a dia que antes a agricultura familiar os produtores passavam de pai para filho, o pai tinha um orgulho do filho seguir aí a carreira de agricultor e levar essa carreira por muito tempo, mas os filhos com a globalização e a modernização estão indo para outras áreas, porque muitos não se interessam pela zona rural. Você acha que teve algum impacto nesse período que você começou a trabalhar diretamente com a agronegócio dessa desvinculação de empresa familiar e passando realmente para uma empresa de sócios, vamos dizer assim? Olha, falando aqui da região de Sorriso, o pessoal que a gente tem mais contato, o que a gente vê é que os pais têm continuado passar essa questão de trabalhar na lavoura para os filhos e eles têm permanecido da mesma forma. Não sei se é muito diferente a realidade lá de Água Boa comparando aqui com Sorriso, mas aqui acho que continua da mesma forma, eles continuam trabalhando, trazendo, claro que com a evolução que a atualidade exige, com as tecnologias que a atualidade pede, mas eles continuam trabalhando ali no negócio familiar, sim. Eu até me questionei, Bruno, porque eu que tive um contato muito forte com o agronegócio, porque logicamente os donos do meu antigo trabalho eram do agronegócio, a gente convivia diariamente com essas notícias, informações, e é um mercado muito rentável, a gente sabe disso, que por mais que passem crises entre crises, pandemias, o agro permanece vivo e as pessoas têm que entenderem isso. É muito questionado também a questão dos juros com os bancos, que os bancos metem a faca nos agricultores, eles replicam, mas a gente sabe que mesmo entre esses intempéries o agro continua firme e forte e tendo um lucro exorbitante. Os agricultores nem gostam quando eu falo dessa forma, mas é verdade, a gente sabe que é um setor que não vai parar, a não ser que tenham fatores climáticos sérios, a gente sabe que tem riscos climáticos que podem acontecer na plantação, mas são mínimos, a gente sabe que são mínimos a rentabilidade desse setor. se você parar para pensar que os investimentos são altos, são altíssimos, porque eles têm que estar sempre não só nessa questão tecnológica, da planta, enfim, mas os insumos são muito caros, porque se a gente parar para pensar assim, olha, o preço do milho hoje ele está a 30 reais da saca, aqui em Sorriso, em média 30 reais, e eles vendem isso meio que baseado no dólar, só que quando eles vão comprar o insumo defensivo, eles também compram em dólar, então acaba que o custo também aumenta na mesma proporção, então existe sim essa questão de os custos estarem cada vez mais altos também, mas sim, a rentabilidade deles é boa, só que se você falar isso aí para eles que tem essa rentabilidade tão alta que eu não aprendo isso. Eu sei, eu já tomei alguns poxões de orelha, inclusive algumas entrevistas que eu já fiz, falei isso, olha, quiseram eu ter família de agricultores para estar vivendo mais tranquilo, melhor, para a natureza, eu acredito que o Brasil ele é visto muito positivamente, a gente é quase um país autossustentável, com tantas variedades de matérias-primas que a gente tem, o que eu acredito eu que esteja faltando é uma visão muito mais direcionada para a questão realmente do meio ambiente. Eu acredito que a gente deu aí uma caída em questão desses cuidados, haja vista que o mundo inteiro está olhando, a gente sabe que tem questões políticas aí que algumas pessoas falam que tem interesses externos sobre terras amazônicas, mas a gente tem que ver o que de fato está acontecendo com o nosso solo, o que de fato está acontecendo com o nosso clima. Eu acho que mais do que a prova do dia a dia são as questões políticas e ideológicas. Então assim, quando você vai numa região da Amazônia e você vê as terras sendo desmatadas e se aumentando de uma forma desenfreada, vê de repente ministros falando em reuniões privadas que tem que aproveitar o período de pandemia para a gente inserir, injetar algumas leis para que as pessoas não percebam isso, isso é muito grave. Porque falando um pouco da questão humanizada da pandemia, Bruno, eu acredito que nada vem de graça. Eu acho que essa pandemia veio para fazer que nós seres humanos reflitamos sobre as nossas posturas em relação ao ser humano, ao outro ser humano, nossa postura em relação à natureza, porque de alguma forma o troco vem. Seja em ciclone, seja em pandemia, seja em gafanhotos, seja de qualquer forma. Se a gente não olhar o mundo de uma forma mais humanizada, eu acredito que não há fiscalização que consiga controlar isso. Não adianta a gente um dia ir em uma plantação de soja, de milho e fazer uma análise de solo, há dois, três dias eles podem mudar a logística. A gente sabe que o Brasil está tentando ter uma fiscalização mais árdua, mas a gente, infelizmente, ainda é um país de politicagem. E eu acredito muito que se a gente não olhar para o meio ambiente, que é a base de tudo, a gente vê que um vírus que é praticamente transparente a olho nu conseguiu parar toda uma humanidade, independente de qualquer setor e qualquer área. O mundo, não foi duas, três cidades, um estado, um país. Então, se a gente não tivesse esse olhar, e eu vou falar uma coisa para você, Bruno, porque eu acho que eu posso falar um pouco mais sem ter medos, porque eu não frequento essas áreas, mas eles, acho que eu sou polêmico quando eu falo isso, mas eu acredito que falta muito ainda. Falta muito cuidado com a natureza. Nesse período de pandemia, a gente tem visto alguns vídeos, falta muita prevenção, a gente vê muitos agricultores sem máscara, funcionários caminhoneiros sem proteção, então eu estou puxando a orelha de uma forma muito tranquila para que essas pessoas reflitam sobre as suas posturas, porque tudo que vai e volta e a natureza está reagindo aí. O agronegócio está sustentável, ainda está conseguindo levar, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Não, com certeza, a questão assim, é o que a gente fala, não adianta a gente ter fiscalização, como no caso, por exemplo, que a gente citou no começo da live, das festas clandestinas, das pessoas aglomeradas em casa, não adianta. Quem quer fazer errado, vai fazer, vai arrumar uma forma de fazer, vai arrumar um jeito de conseguir burlar, por mais que hoje vai ser flagrado, vai ser pego, mas se quiser fazer amanhã, vai fazer de novo, e aí pode ser que amanhã não seja pego, e aí vai fazer de novo, e isso vai se tornando uma constante. Então, assim, isso serve para tudo, não só para essa questão de festa, essa questão de aglomeração, mas serve também para todos os setores, inclusive o agronegócio. O que eu vejo aqui na região é essa questão de que existe sim aqui uma conscientização. Lá em outras regiões, eu não sei, eu ouço falar. Então, assim, por lá, acredito sim que existe ainda muita coisa errada, por lá onde? Onde você citou aí, na Amazônia, lá para cima, enfim, aonde a gente vê que existe muito interesse de muita gente para conseguir extrair alguma coisa de valor do meio ambiente brasileiro. E não só daqui do Brasil, não só daqui de dentro, mas até de fora do país, muita gente querendo também extrair coisas que existem aqui dentro do país para conseguir lucrar de alguma forma. Então, assim, se não existe uma conscientização, a gente, infelizmente, vai para um caminho muito ruim. O fato é que somos o pulmão do mundo e temos aí uma diversidade agrícola muito grande. Então, isso gera interesse realmente por outros países, outros setores, mas é como eu te falei, eu acredito que a gente, vendo o andar da carruagem, desse investimento em sustentabilidade, em meio ambiente, eu acho que o retorno é muito mais positivo. Pode ser um pouco mais demorado, porque eu acredito que é isso. Não todo o setor, eu não estou generalizando aqui, mas acho que algumas pessoas desse setor são muito imediatistas. Eu vou fazer tudo para esse momento, para essa geração, e a gente tem que pensar em gerações futuras de filhos e netos, como vamos deixar um país, uma estrutura de natureza e meio ambiente para eles. Bruno, para a gente descontrair um pouco, estão perguntando aqui como é que foi feita a rotina do próprio jornalismo, de apuração, nesse período de pandemia. A gente sabe que muitos sites de notícias pararam de falar um pouco sobre algumas editorias, porque a gente não tem mais acesso em loco a esses locais. Mudou a tua rotina, em relação ao agronegócio nesse período de pandemia? Mudou, mudou. Mudou, mudou. Antigamente, antigamente, parece que faz muito tempo, né? A gente faz tanto tempo nessa situação que parece que já faz uns 10 anos que a gente está vivendo no meio dessa pandemia. olhando, mas já estamos quase um quarto, um terço do ano, eu particularmente estava brincando com alguns amigos, eu moro sozinho, falei, gente, estou para não aguentar mais, mais de 100 dias preso dentro de casa, e passei pela pandemia, fui infectado por aí. Então, assim, a gente não tem, a gente não para para pensar nesse tempo, quem está com outra pessoa, casado, tem filho, mora com a mãe, com o pai, com o cachorro, tem essa interatividade e talvez é um pouco mais ameno a sensação. Mas para quem mora sozinho é complicado, você olhar para as paredes não tem nem com quem brigar. Não, olha, eu já morei sozinho dessa forma, só que não em período de pandemia, já era ruim. Imagina numa situação onde você não pode sair de casa a não ser para fazer o essencial. Então, assim, deve ser horrível, mas o que já é normalmente. Mas, respondendo à pergunta, sim, a gente, houve mudança de rotina, sim, antes de tudo isso estar a acontecer, a gente tinha uma rotina de produzir materiais a cada semana para o MT Rural, para o Globo Rural, enfim, então a gente tinha uma rotina já pré-estabelecida. Agora não, agora a gente não tem mais essa essa obrigação, porque mudou o foco daquilo que a gente precisa mostrar, a gente já não tem mais tanto tempo disponível para poder focar no agro, apesar de que a gente, sim, tem mostrado a realidade do agro todos os dias da semana, duas vezes da semana nos jornais da TV Centro-América, também tem o MT Rural no domingo, não parou de ser exibido, só que de uma forma diferente, se antes a gente ia até o campo mostrar, enfim, tirar a imagem, tirar a entrevista, hoje a gente pede para que as pessoas que estão lá no campo nos enviem os vídeos, tanto da colheita, tanto do plantio, daquilo que está sendo feito lá, ou de algo negativo que aconteceu, ou de algo positivo que aconteceu, e pede também para quem envia os vídeos falando. claro que assim, que nem hoje, eu fui até o campo, mas isso que era uma rotina, deixou de ser, então, acho que a rotina de todos os setores aí, acho que mudou, né? eu estou tentando acompanhar aqui quando você fala a interação com o pessoal, mais uma vez agradecer as pessoas que estão entrando, vendo esse vídeo ao vivo, vão ver depois no YouTube, tem algumas participações interessantes, inclusive de Petrópolis, um grande amigo meu Natan apareceu aqui falando da importância do milho também, que a natureza vai dar o seu troco aí se a gente não cuidar dela, e tem pessoas até do jornalismo super importantes, a Anny Lore entrou aqui, um abraço, Julia Campos, eu geralmente, entrou filtro aqui nessa bicha aqui, como é que tira isso? Apertei em algum lugar errado aqui, que vergonha, vai virar meme isso aqui, porque eu apertei aqui, gente, como é que tira esse trem aqui, eu apertei para ver os comentários e apertei um botão aqui de filtro, meu Deus do céu, é você ver, é aqui, acho que é aqui, pronto, saiu, então assim, tinha que acontecer isso comigo, não podia ser ter feito, a tecnologia comigo, nós não somos muito amigos, mas enfim, Bruno, estou muito feliz com essa nossa conversa e saber que esse setor aí ele se sustenta, porque de certa forma é para todos nós, o agronegócio ele é para todos nós, a gente vive dele, consome ele, e eu acredito que é importante essas discussões, acho que é uma ferramenta que a gente tenha mais nesse período de pandemia, essas lives, para muita gente ajuda, porque às vezes está ali em casa, naquele momento sozinho, ah, vamos falar sobre agro, quero saber um pouquinho, vou falar sobre entretenimento, e eu estou fazendo aí essas lives, não digo diariamente, mas esporadicamente, para tentar levar um pouco de interação, informação para essas pessoas aqui das redes sociais, e chamando pessoas importantes que eu acredito que vão contribuir com essas informações, até com a forma de interação também, de entretenimento, para entrar num assunto que é tão às vezes rechaçado pela sociedade, por ser um pouco complexo, complicado, até para a gente jornalista mesmo, eu não sou especialista em agronegócio, te confesso que tive um acercamento muito maior depois que vim morar em Mato Grosso, e realmente, de fato, é um setor que tem muitas especificidades, o linguajar é diferente, os dados são complexos, então, para você entender toda essa logística de mercado do agronegócio, de plantio, de insumos, realmente você tem que ser um interessado nato disso aí, porque não é fácil, se para nós jornalistas não é fácil, imagina para quem é leigo e quer entender um pouco desse universo, né? É verdade, a gente, que no meu caso, eu quando cheguei em Mato Grosso também, não sabia absolutamente nada, e fui na prática, fui trabalhando, fui conversando com produtores, fui conversando com presidentes de sindicatos rurais, fui assim, conhecendo, porque no começo a gente comete muitas e muitas gafes até conseguir aprender, mas acho que é normal, né? E aí, com o tempo, a gente vai conseguindo se aprofundar no assunto, mas tem que ter vontade de aprender, porque se não tiver vontade de aprender, não aprende, até porque o agro ele é muito dinâmico, muda muito de um momento para outro, que nem a gente falou sobre o milho, até então, o milho era um produto onde os produtores tinham para cobrir custos e muitos tinham até falado que não ia mais plantar milho, agora não, agora o milho se tornou um produto interessantíssimo para os produtores e acho que a tendência é ficar cada vez mais pelo tanto que o mercado tem pedido sobre esse produto, né? A gente fala sobre, até o Natan comentou aqui, agora o milho é um produto que está na mesa do brasileiro, de todos os brasileiros, todos os dias, né? Mas a gente vê que o milho não é só um produto que está na mesa dos brasileiros, o milho é um produto que inclusive agora se faz o etanol, então assim, o milho sustenta inclusive a pecuária, tem o DDG que vem do milho, que é a ração que o gado aí consome e aí de certa forma ele vai estar na mesa do brasileiro também, porque ele sustentou o gado, o gado engordou e depois vai vir para a mesa do brasileiro, então assim, o milho hoje é o principal produto que a gente consome e vai ser encaminhado para se tornar o principal produto do agronegócio em Mato Grosso. Aí, isso que eu te perguntava, você acredita então que o milho ele vai se tornar aí, vai se potencializar não só em Mato Grosso, mas a nível nacional, não só pela matéria-prima, como os derivados também, que ele proporciona em todos os setores, é engraçado como você falou que muda bastante, oscila bastante o agronegócio, esse mesmo discurso eu tinha ouvido desse agricultor mas em questão do algodão no ano passado, nós estamos muito confiantes porque tem muita produtividade, principalmente na safrinha, safrinha, para quem não conhece, o Bruno pode me corrigir, é a produção pós-safra, quando eles fazem depois do terreno, ajeitam para outro tipo de produto. É isso, primeiro vem a soja, que é a safra principal, e aí falava-se safrinha, principalmente na questão do milho, que era o milho-safrinha, mas hoje o milho já não é mais safrinha, o milho deixou de ser safrinha, o milho se tornou uma safra tão importante economicamente quanto a soja e tem se encaminhado para se tornar até mais, como eu disse, porque tem crescido muito esse setor e o milho, se antes ele era exportado e não tinha muito interesse do mercado interno, hoje ele tem valor agregado aqui dentro do mercado brasileiro. agregado aonde? Nas usinas de etanol de milho, na ração animal, enfim, então tudo isso tem agregado valor ao produto e isso tem feito com que a cultura seja cada vez maior. Que bom. Bruno, eu quero te agradecer pelo teu tempo, disponibilidade, esclarecimento, é como eu falei pelo WhatsApp, é um papo informal, a gente vai falando perguntas que as pessoas vão fazendo, a questão aí, eu acho que um dos assuntos mais falados realmente é um processo do agronegócio na pandemia, muita gente desconhecia ou não sabia se tinha sido afetada, se não tinha, mas percebia isso no bolso, então por isso que elas se interessavam, eu acho que quando o bolso aperta as pessoas se interessam e foi muito bom a nossa conversa aqui, esse esclarecimento, eu acho que essa troca é muito importante, eu vou estar fazendo várias lives, convido as pessoas que estão vendo agora ao vivo e vão ver depois acompanhar, o agro é um assunto que é inevitável passar pela vida de um cidadão matogrossense, principalmente porque é a principal fonte de renda do Estado, o Estado cresce em relação a isso, o maior produtor e te agradecer, falar alguma consideração final, o Bruno está aí na Centroamérica diariamente levando informações não só do agro, mas também de outros assuntos, principalmente dessa região do Nortão, em rede nacional também com algumas matérias bastante produzidas, eu acompanho tudo, Bruno, e depois que eu vim morar aqui em Mato Grosso tive que entrar em todos os universos para poder entender como é que funciona o Estado, mas obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, espero que de alguma forma tenha contribuído, que tenha atendido pelo menos parte das suas expectativas e se você precisar novamente a gente está à disposição para poder contribuir de alguma forma levando informação e de uma maneira simples, de uma maneira fácil para que todos possam entender. Eu tentei fazer isso hoje, confesso que me confundi porque são muitos dados, é muita informação e eu queria levar isso como você que está do outro lado da tela, como leigo que quer entender um pouco de como funciona o agronegócio aqui em Mato Grosso e como se interfere no dia a dia da gente. Mas obrigado, eu quero encerrar tranquilo antes que a live corte a gente, que já acontecesse comigo várias vezes, falar demais e cortar a gente lá. Mas olha, segue o Bruno aí nas redes sociais dele, Bruno Bortoloso, eu acredito que o Bruno tem uma disponibilidade muito grande, qualquer dúvida que você que está assistindo essa live em qualquer momento tenha, escreve para ele, acho que ele vai ter um prazer, estou falando por ele, mas tenho certeza que ele é uma pessoa muito bacana que vai tentar tirar essas dúvidas e para a gente também, vamos movimentar essas redes sociais, né Bruno? A gente vive de informação, nós jornalistas, então não tem como fugir, qualquer coisa que a gente puder contribuir, seja aqui com você na live, seja de forma privada, em alguma mensagem que vem aí com alguma pergunta, a gente contribui, com certeza. Obrigado mais uma vez, Yuri. Obrigadão, Bruno, boa noite, abração para todo mundo aí de sorriso e regenta, eu gosto bastante dessa região aí, e que nós saigamos juntos dessa pandemia de forma mais tranquila, que passe logo todo esse pesadelo para a gente ter uma vida normal e feliz. Se Deus quiser, logo. Obrigado, Bruno. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.